Boa tarde, galera da Rádio Rio de Janeiro. No ar, o programa mais jovem da Emissora da Fraternidade. Eu sou Leonardo Pimenta e hoje apresenta comigo, Alice Damasio, o programa Espaço Jovem. E no programa de hoje, nós teremos um bate-papo sobre o EFRA, que é o Espaço Espírita Fraternidade. E para a gente conhecer um pouquinho do EFRA, nós convidamos a Rita Andrade e a Luciana Freitas para que possa estar falando um pouquinho do espaço para a gente. Olá, meninas. Bem-vindas ao Espaço Jovem. Boa noite. Rita, Luciana, como é que começou o EFRA? Então, o EFRA nasce na década de 80, criado pela família Bregba. Eles eram uma casa de dois quartos, sala e cozinha. E o movimento espírita daquela época de São Gonçalo construiu hoje esse espaço cultural, que tem três andares, várias salas, um salão grande de eventos e que serve de espaço para os eventos das casas espíritas e de toda a área de música. Hoje, a gente tem o grupo Ousar com Cristo, que é um grupo de dança, que é a sede lá também, atende a eles. Temos o bazar, temos a livraria e somos a sede do CVV, Centro de Valorização da Vida. A pandemia deu uma caidinha, mas a gente está tentando atuar. E, Rita e Luciana, quantos eventos o EFRA já recebeu ao longo desse tempo todo? É, nossa, eu sei que ele é ocupado durante todo o ano, né? Os eventos das casas geralmente são os aniversários, o evento musical para tentar captar recursos financeiros e para a divulgação da doutrina espírita, né? É interessante isso, porque eu sei que, de vez em quando, o pessoal também realiza. O EMEG, né? O EMEG é realizado lá também, né? E o evento de música, que é referente justamente ao EMEG, né? E o bacana é que eu sempre vejo, acompanho, sempre tem algumas atrações lá, né? E agora vocês estão para realizar um evento, Salve o Planeta, que vai acontecer no dia 26 de novembro, né? Como é que surgiu a ideia desse evento? E, além disso, o que o espaço hoje precisa para ele poder estar funcionando? Então, ele nasceu, vai ser uma peça, né? Uma peça teatral. Nasceu com bastante conversa, porque, como já foi dito, na época da pandemia, deu uma parada, né? Em tudo, em todas as casas. Então, agora, nós tivemos a oportunidade de estar apresentando esse evento. E aí estamos aí, na luta dessa divulgação, né? E contando com os amigos para nos ajudar. E o EFRA, como a Rita colocou, é esse espaço, né? Essa família que doou para o movimento espírita esse espaço, que durante muito, durante todos esses anos, eram eles que faziam, né? Que promoviam, que cuidavam do EFRA. Então, agora, nós não temos muitas captações de recursos. Então, esses eventos, eles vão nos ajudar bastante a fazer com que o EFRA se torne esse espaço cultural. É através do PIX, né? Que, se você puder depois colocar aí, a Rita depois pode falar. E é através de PIX e dessas ajudas de comparecer aos eventos, né? Esses são muito importantes. Não só a promoção do movimento espírita, né? Mas também dessa ajuda ao EFRA, né? E se Rita quiser colocar agora o PIX, ela pode já falar sobre ele. Então, o EFRA, ele sempre foi um espaço, o objetivo dele sempre foi ser um espaço cultural. Mas, no entanto, ele sempre foi um espaço muito fechado. E, após a pandemia, veio um novo grupo com a direção dele, estamos tentando efetivamente torná-lo essa referência cultural e artística do movimento espírita em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, no Brasil. Ceder esse espaço para esse movimento e para divulgar todo esse trabalho artístico, cultural, do nosso movimento, que é muito bonito. Tem muita música bonita, tem muita gente dançando, tem muita poesia, tem muito livro, e tem toda uma performance que a gente quer trazer para mostrar para todos, né? Como que o nosso trabalho é um trabalho bonito, né? E agora a gente está com essa peça maravilhosa, que é da companhia Arte Luiz, né? Lá de Teresópolis. O nome da peça é Salvando o Planeta, o texto e direção é da Heloísa. E vai acontecer no dia 26 às 16 horas. A primeira forma das pessoas ajudarem seria participando, levando as crianças, porque é um tema muito atual, né? Olha a problemática que a gente está passando em todo o nosso planeta com relação à questão do nosso clima, do nosso espaço. Então, eles trazem essa discussão com o objetivo de conscientização lá embaixo, ou seja, lá na infância. Então, participar do evento é uma coisa muito legal. E aí, a partir daí, com a colaboração da Bárbara, que vocês conhecem bem, a gente está reunindo um grupo de jovens, pela primeira vez, que, a partir desse evento, ele vai procurar permear esse lugar de vários eventos culturais, trazendo essa referência para São Gonçalo, que é o Efra. É, e antes até de continuar com a minha fala, mandar um grande beijo para a Bárbara, né? Que é a nossa companheira aqui do Falando de Arte, mandando um beijão para ela, também acompanha aqui, né? Não só o Espaço Jovem, como todos os programas aqui da Rádio Rio de Janeiro. E, voltando ao que a gente estava comentando, realmente, nesse período, né, de pós-pandemia, a gente tem visto no Movimento Espírita que os eventos de arte espírita, eles não têm estado com o mesmo volume de pessoas que eles tinham anteriormente. Isso é algo que todos os organizadores de encontros, né? Estão vendo isso. Eu sou amigo do Wagner Arantes, o presidente, né, da Abrarte. E a gente tem conversado muito sobre isso, até porque vai haver um evento de arte espírita no ano que vem. E eu sei que o Wagner fez também, né? Há pouco tempo, um encontro aí no EFRA, né? E a gente tem visto isso, que realmente tem havido um esvaziamento dos encontros, mas isso é uma consequência também das casas espíritas, que também houve um certo esvaziamento nas casas espíritas. E agora é o momento, gente, da gente voltar a frequentar as nossas casas espíritas. A gente tem falado muito aqui com relação à questão, né, do jovem, né, da importância do jovem estar participando da casa espírita, mas também a gente tem que começar a estimular, pessoal, justamente os encontros de arte, os espaços de arte que nós temos. Então, que a gente possa estar ocupando esses espaços e estar indo a esses espaços. Por que é importante? É importante no nosso movimento espírita a gente estar estimulando a arte espírita. Houve a pandemia, que foi um período de reflexão, um período da gente também se cuidar, como a gente está se cuidando até hoje, refletir sobre as questões pessoais, as questões familiares, mas agora é o momento da gente retomar todos esses espaços, porque são espaços fundamentais para que a gente possa estar cada vez mais estimulando a arte espírita. Então, esse evento que o Efra está fazendo, é um evento que é importante a gente estar comparecendo, a gente está indo e buscando estar convocando os companheiros, principalmente, aí, São Gonçalo, conhece a galera de São Gonçalo, tem a galera aí do Polo 10, tem a galera de Niterói, tem a galera de Itaboraí, de Rio Bonito, enfim, mas também não se resume só a galera daí. Qualquer um pode ir a esses espaços. Galera do Rio, a galera da região serrana, enfim, os espaços estão aí, gente, a gente tem que ocupar, a gente tem que aproveitar. Então, vamos começar a valorizar mais isso. Fale a lista. Total, Léo, total. Essa é uma discussão que a gente sempre tem aqui no programa, da ocupação desses espaços, para que esses espaços continuem acontecendo. Então, fica... Eu venho reforçar isso que o Léo falou, que a gente está conversando, e que se tem um filme espírita no cinema, vamos assistir o filme espírita, vamos organizar um grupo para ir lá para o cinema, ah, vai estar ocorrendo os eventos no Efra, vamos convidar as mocidades, vamos convidar a evangelização, vamos nos mobilizar em conjunto. Porque, às vezes, a gente não faz esse conjunto, e esse conjunto é muito importante, né? Porque, às vezes, uma pessoa sozinha é importante, mas se a gente se unir, a gente vai fortalecer tanto o movimento espírita, quanto esses espaços de cultura espírita, que são super importantes, de arte espírita, que são super importantes, né? Então, assim, super... Eu só queria reforçar essa fala de vocês, que é um convite mesmo. E esse programa aqui de hoje é um convite, tanto para ver esse espetáculo do Salve o Planeta, né? Que vai acontecer no Efra, quanto todos os outros eventos que ocorrem nesse espaço, que precisa de presença, precisa de ajuda financeira para continuar acontecendo, né? Porque a gente cai naquele tabu também, né? De que, ah, as coisas acontecem sem dinheiro. Não, as coisas precisam, a gente precisa de recurso material para as coisas funcionarem, né? E, então, eu queria reforçar aqui de que o ingresso, né, para esse espetáculo é no valor de 15 reais, tá? Salve o Planeta. A peça é montada para o público infantil, mas aí vai toda a família junto, né? Já vai a caravana, todo mundo junto, a vaginização toda. E a renda do ingresso vai ser revertida. Para a Companhia de Teatro Amor, Luz e Arte, né? De Teresópolis, que está com essa parceria. E a cantina do evento, que vai ter que também, gente, é super importante. O evento espírita tem que ter comida. Então, fiquem tranquilos, vai ter cantina no Efra, lá no Efra, tá? Vai ser valor, vai ser revertido para o Efra, né? E também tem o ingresso solidário, né? Isso. E quem não consegue pagar o ingresso, vai ter a oportunidade de ter alguém doando esse ingresso solidário, né? A gente vai botar todas as informações quando a gente tiver o programa no ar. Diga aí, Rita. Então, Alice, aproveitando que é o espaço jovem, essa diretoria hoje, né? que a gente está sensibilizada a tocar o coração do jovem, despertar o jovem para assumir o Efra. A gente está querendo que a juventude entenda que na história da humanidade, o desenvolvimento, as mudanças de comportamento estão na mão deles. Então, nós precisamos do jovem para tocar isso. Nós dissemos até que a gente quer ficar na retaguarda, a gente quer ajudar, trocar de papel com o jovem. Hoje, eles ajudam. A gente quer que eles estejam na direção e a gente fique ajudando. Eu falei para eles, ó, são cinco anos, né? Agora, quatro anos e meio que nós estamos na direção. Eles têm quatro anos e meio para serem eleitos como novos diretores do Efra e tocar esse projeto cultural para frente. Ah, o Efra também, para vocês, deve ser uma boa, tem um projeto do LG que é de criar um estúdio. Em breve, nós vamos estar criando um estúdio lá no Efra. Tá? É isso. O LG, gente, é o LG Prado. Ele já esteve aqui participando, divulgando o selo, né? E as músicas que foram feitas para o Iame, né? Inclusive, uma das músicas foi em homenagem a um grande amigo nosso, que era o Pinguim. Né? Ele veio aqui, falou aqui no Espaço Jovem sobre cada uma dessas músicas. E o Marcelo Daimon também passou já pelo Efra, né, Rita? Tantos outros companheiros, né? É, projeto Cantoria. Era do Marcelo Daimon. Eles faziam antigamente. Então, aproveitando que a gente está falando sobre a história do Efra, quais outros projetos já passaram pelo Efra? Então, a gente, como eu falei, era uma coisa muito interior, né? Muito para dentro, para dentro das casas espíritas. O nosso projeto hoje começou com a gente criando o Bazar, que se chama Bazar Maria do Vale, em homenagem à Dona Maria, já falecida, né? E, logo depois, a gente abriu uma livraria que tem uma parte de livros novos e tem um sebo, né? A gente vive uma parte das nossas despesas que são pagas com a venda do Bazar e da livraria. Fora isso, a gente tem muito orgulho de alugar um espaço para o Centro de Valorização da Vida, que é o CVV, que é um trabalho de ajuda à prevenção do suicídio. E, fora isso, a gente tem esses dois projetos, que é o do estúdio e também de uma editora, porque, junto com o Marcelo Gonzalez e o Marcelinho, nós já produzimos duas revistas, a Revista Cultural Espírita de São Gonçalo, dois números, que, com a pandemia, também parou e a gente está querendo retomar. Nunca foi, assim, muitos projetos para frente, a não ser algumas coisas que os próprios jovens realizavam. O Marcelo Daima realizou, acho que, dois ou três projetos de cantoria. Tivemos por lá o Alan Filho, que é uma referência, o próprio Robson Ribeiro. Ele disse que o primeiro show dele foi lá no Efra e a gente não sabia. Então, a gente tem um histórico que não foi apurado, porque, assim, não havia, não é responsabilidade, mas muito cuidado com isso. E a gente está procurando ter mais esse cuidado de gravar esses programas que a gente está realizando e deixar isso na mão da juventude. A gente tem, assim, grande esperança, né? A gente tem a Bárbara aí, que é a nossa, nós estamos começando com ela e ela está trazendo o Vinícius, trouxe vocês. Então, eu acho que vai, vai, tem futuro, Efra. Eu fiquei curioso quando vocês falaram que também existia uma revista antes da pandemia. Vocês têm como falar um pouquinho sobre essa revista que estava sendo desenvolvida lá no espaço? Tem. Eu estou enfiada em tudo, né? Foi assim, a ideia foi do Marcelo Gonzalez. Então, a gente começou a produzir essa revista. Marcelinho era o editor, era o designer da revista. Marcelo Gonzalez era o editor, a Júlia era a jornalista e tinha uma revisora, Marise Matos. Então, esse grupinho fez a número um e o número um da revista, depois eu posso até mandar para vocês é o que é Deus, né? Não, o que é não, o que é Deus, né? Porque a pergunta é essa, não é nem o que, nem quem. Então, é muito legal. Então, várias pessoas escreveram várias matérias e ficou parada. E na produção da revista, a gente tinha o objetivo de criar essa editora que ficou pelo meio do caminho, mas que a gente pretende resgatar também. viu quanta coisa tem para fazer? Tem bastante coisa. No caso da editora, o que vocês hoje estão precisando? O que? Aquela questão, a gente está aqui no Espaço Jovem, mas também o Espaço Jovem, a gente também está para estimular os jovens. E como vocês falaram, vocês têm esse projeto, né? De que os jovens estejam ajudando, o que vocês hoje precisam para que, além do recurso, esteja estimulando esses projetos? Então, os recursos dessa revista, por incrível que pareça, eram patrocinados por empresas de amigos espíritas, né? Nós sempre, toda ela é feita com esses recursos. E a gente precisa recompor o corpo editorial, né? Que nesse momento se perdeu, e a gente precisa saber os caminhos para abrir essa editora. no... A gente sempre teve essa dificuldade com o que fazer para abrir a editora. Aí, se puder dar esses caminhos, também uma coisa interessante. E recompor, se houver alguém interessado, a gente está acolhendo de braços abertos a pessoa que quiser recompor esse corpo editorial. E vocês estavam comentando também que o EFRA também recebe também, né? É um espaço do CVV, né? Como é que é desenvolvido esse trabalho do CVV lá no espaço? É um trabalho de capacitação? Como é que é feito isso? Não, esse é um trabalho independente, né? O trabalho do CVV não é vinculado ao trabalho do EFRA. Nós, na verdade, assim, cedemos um espaço para eles, né? Porque eles não têm sede própria ainda. E eles também estão lá nas lutas deles, né? Para conseguir uma sede própria. Então, eles não são vinculados ao EFRA. Eles só ocupam o espaço no EFRA. E o CVV, ela é uma organização nacional muito antiga, atende por telefone. Eu acho que é um 80, não estou me lembrando o nome. Luciana deve lembrar. um 8x8. Um 8x8. E as pessoas com problemas de depressão, síndrome do pânico, querendo se suicidar. Exatamente é esse o trabalho. As pessoas que querem, estão num problema de saúde mental, não aguentam mais viver, ligam para lá. E através da conversa, eu já fiz parte, né? A Luciana também. a gente consegue com que a pessoa desista. Tenta encaminhar ela para um psicólogo, para um atendimento médico, né? Porque quem atende não é médico, né? Mas, simplesmente, é alguém que dá um estanque para a pessoa continuar e valorizar a vida. Esse é o trabalho do CVV. É um trabalho muito bonito. E vocês também têm lá no espaço, né? O Grupo Aousar com Cristo, né? Como é que é para vocês estar acolhendo o Grupo Aousar com Cristo e como é que é todo esse trabalho do Grupo Aousar com Cristo lá no espaço? Bom, eu peguei o início deles, né? Eu acho que foi... Acho que eles estão três anos ou quatro anos que eles foram criados. Começou, se eu não me engano, com a Tamires, que é a professora de dança, novinha, que aglutinou um grupo, né? E eles se apresentam com músicas, fazendo um trabalho corporal, fazem algumas performances muito bonitas nas apresentações. Já se apresentaram em São Paulo, em alguns outros eventos, e lá é o lugar onde eles ensaiam, é a sede deles. Você estava falando aqui da Tamires, eu conheci ela e agora mudou o grupo, né? A gente há pouco tempo conversou com a Tamires e com o pessoal dosar com Cristo, mas eu os conheci primeiramente lá no IAMI, que é a integração artística das mocidades espíritas. E assim, eles eram muito novinhos. E assim, o trabalho, quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei encantado com o trabalho, porque eles fazem um trabalho corporal, ao mesmo tempo, com a música, que é uma dança que envolve e acolhe a todos que estão ali. E eles sempre fazem um trabalho diferente. Então, eu estava conversando outro dia justamente com a Tamires, com o grupo que eles tiveram, inclusive, no congresso da Espiritismo.net, porque a Espiritismo.net, eles fizeram um congresso voltado para os jovens. e o Vinícius, chamou o grupo Ousar com Cristo para estar participando lá do congresso à parte jovem, para os jovens conhecerem esse trabalho. E eu vou dizer uma coisa assim, cada vez que eu vejo o trabalho deles, eu fico cada vez mais encantado com o trabalho. Que eles participam do IAMI, hoje eles participam do EGEI, lá em Itaboraí, eu sei que em Niterói também de vez em quando eles participam, e também da MESG, também, que eles participam. Então, assim, é um trabalho brilhante, e assim, vocês estão de parabéns por estarem incentivando os jovens a estarem participando desses trabalhos. Por que é isso? O jovem, ele é o presente no movimento espírita. É ele que vai dar continuidade ao trabalho que já existe, é porque o EFRO, ele já tem já um bom tempo, né, de existência. Já sei que já abrigou, além de alguns shows também, vários projetos de arte, e é isso, e a gente tem que dar continuidade a todos esses trabalhos. É importante isso. Por isso, pessoal, é importante que, não só estejam participando desse evento de arte, como também está colaborando e conhecendo o espaço. E aí, eu queria saber, Rita, como é que as pessoas também podem estar procurando vocês para poder conhecer o espaço? Porque é aquela questão, a gente sabe que, no movimento espírita, hoje, tem vários jovens que buscam, né, justamente um espaço, justamente e principalmente naquela região, para poder estar, é, podendo desenvolver alguns trabalhos, tanto de peças teatrais, como também de bandas. Então, como é que pode esses grupos estarem procurando o EFRO para poderem estarem também ajudando e participando lá do espaço? Então, toda sexta-feira, de nove ao meio-dia, nós estamos lá reunidas, conversando, batendo papo, abrindo o brasário, abrindo a livraria. A gente tem o WhatsApp, né, que eu posso deixar com você para você fazer o anúncio depois, que é do particular, do telefone particular. E é isso, para eles entrarem em contato, procura a Rita, procura a Luciana, é o que a gente tem. A Bárbara agora, ela vai abrir, fazer redes, a rede, redes sociais do EFRO. Eu tenho também, eu tenho o Instagram da livraria, que também eu posso deixar aqui com vocês. Eu acho que é isso. Ah, então, vocês também têm uma livraria também. E no caso, como é que as pessoas podem estar conhecendo essa livraria? E também o Bazar, que vocês também comentaram que tem o Bazar. Como é que as pessoas podem estar ajudando o Bazar? Como é que as pessoas podem estar conhecendo o Bazar, os dias do Bazar? Você tem como também falar sobre isso para a gente? Então, todo evento, nós abrimos o Bazar e a livraria. E fora isso, ela está aberta sexta-feira, de nove a meio-dia. E através do WhatsApp e através do Instagram da livraria, que eu vou deixar tudo com você daqui a pouco, para depois você nos divulgar. Então, pessoal, nesse dia, aí vai abrir, né? O Bazar e a livraria, né? No dia, né? Sim, com certeza. Então, pessoal, não deixem de ir, né, ao EFRA, para poder não só estar vendo o espetáculo teatral, como também estar conhecendo a livraria e o Bazar que tem lá no EFRA, gente. Porque assim, no movimento espírita é assim, quando você vai em qualquer casa espírita, uma das coisas que o pessoal mais gosta, a cantina que a Alice falou, é o Bazar, porque sempre tem uma coisinha bacana no Bazar, e a livraria não pode deixar de passar pela livraria, que sempre tem um livro ali que você vê que está faltando na sua estante, né? E que você pode, gente, posso estar adquirindo. É, a Alice botou a mão na cabeça porque a Alice é uma que adora comprar livro, né, Alice? Total, gente. Não, esse EFRA ele está muito bom. Só tem coisa boa. Bazar, livraria, cantina e arte. Perfeito, gente. Perfeito. E tem a possibilidade, claro, de vocês estarem conhecendo a Rita, a Luciana, a Bárbara, que vocês já conhecem aqui naturalmente pela Rádio Rio de Janeiro, né? Pelo Falando de Arte. O Marcelo Gonzalez, que naturalmente também vai aparecer por lá também, né? Pra poder dar uma força. E é isso, pessoal. A gente tem aqui estimular sempre esses espaços. a gente está num período de retomada. E essa retomada é importante. É importante pra que a gente possa estar estimulando a arte. Como eu falei anteriormente, nós vamos estar no ano que vem com o Fórum da Abrarte. O Wagner, antes, ele vai estar participando depois aqui do Espaço Jovem novamente pra falar sobre o Fórum da Abrarte. Então, pra quem não conhece, a Abrarte, a Associação Brasileira de Arte Espírita, e ela desenvolve justamente um trabalho de estar reunindo esses artistas espíritas. Porque o que acontece? No movimento espírita não havia essa questão da arte espírita. Então, o que sempre havia? Espaços, como é o caso do Efra, entre outros espaços, como é o caso da Oficina de Estudos da Arte Espírita, e no país todo alguns trabalhos de Arte Espírita. Mas esse trabalho, ele não era um trabalho que era conhecido de uma forma mais doutrinária. E hoje, a gente vê que a arte e a doutrina espírita, elas estão integradas. Então, a Abrarte começou esse movimento. E hoje, a Abrarte, ela faz parte também, né, do Conselho da FEB, que trabalha com relação à questão da divulgação da arte espírita. E a arte espírita, hoje, ela já começou a ser, a fazer parte, né, dos vários conselhos e federativas de todos os estados. Tanto que, hoje, aqui no CERJ, a gente tem a, a, o departamento, a coordenação de arte espírita, que uma das coordenadoras é a, a Rosália Romão, né, e a Lilian Pereira, as duas são as coordenadoras desse espaço. E qual é o objetivo desse espaço? Justamente incentivar isso, aí a valorização da arte espírita. Porque hoje, a gente começa a ver que, é, dentro das instituições espíritas, tudo está interligado. A, não é só a palestra espírita que existe numa casa espírita. a música também faz parte desse trabalho espírita. E a arte, em todos os seus sentidos, na música, no teatro, faz parte da arte espírita. E aí que é importante, justamente, essa questão dessa valorização e desse espaço que nós estamos conhecendo hoje aqui, que é o EFRA. Então, pessoal, vamos aproveitar esse espaço. Você que é de São Gonçalo, você que é de Itaboraí, você que é de Niterói, enfim, você que é de Maricá, que também Maricá ali pertinho, né? Você que é de Maricá, pessoal, vamos lá, vamos lotar o EFRA, vamos conhecer o espaço do EFRA. E aí, eu queria, Rita, que você, primeiro, falasse sobre o endereço, onde é que é o EFRA, né? E falasse também sobre o PIX, para que as pessoas possam estar, né? Ajudando aí o EFRA a estar continuando esse trabalho, porque esse trabalho, gente, tem que continuar. O EFRA, ele fica localizado na rua Visconde de Sepetiba, número 53, no bairro Antonina, né? Mais conhecido como Nova Cidade, na rua da clínica São Silvestre. A chave do nosso PIX é o nosso CNPJ, Espaço Espírita Fraternidade. É o 05-325-057-00-0184, que eu vou deixar depois por escrito com vocês. Minha mensagem final é de que há uma esperança muito grande que o EFRA seja assumido pela nossa juventude espírita. É com grande alegria que a gente recebeu a Abrarte com aquele evento maravilhoso e agora estamos recebendo a Companhia de Teresópolis, né? E a gente tem a esperança de cada vez mais ficar, que isso cresça, porque, no fundo, no fundo, a doutrina espírita com o seu, a sua mensagem de conforto e alegria do bem viver precisa ser transmitida, né? E a juventude está aí para isso, né? Para acalentar o coração daquele que sofre. Obrigada pelo espaço. espaço. E, Luciana, qual a sua mensagem final também para os nossos jovens que acompanham aqui o programa Espaço Jovem? É de agradecimento, né? Ao programa, o espaço que nos cedeu aí para a gente falar um pouquinho sobre o EFRA e agradecendo e pedindo mesmo para que todos que possam comparecer e possa também ajudar nesse ingresso solidário, né? Porque é você oportunizar aquele que não pode pagar, né? E frequentar e ir, né? Nesse espetáculo que realmente vai ser maravilhoso pelas pontinhas que a gente já viu. Assim, já vai ser um sucesso. Já é um sucesso, né? Estão pedindo para que as pessoas compareçam e é isso. Estamos aí à disposição. qualquer dúvidas que tenham pode nos contactar. Se quiser conhecer o espaço a gente pode um dia marcar e levar as pessoas para conhecer e fazer esse apelo aí que Rita deixou e eu reitero aí de que a juventude tem que participar e levar aí a bandeira do EFRA adiante para que o EFRA realmente aí seja conhecido no movimento espírita como um espaço cultural, né? e agradecimento mesmo, tá? Muito obrigada aí pelo espaço Alice a você você que eu esqueço o nome Léo Léo, um beijo para você e muito obrigado, tá Alice? Então galera vamos ocupar o espaço, né? A gente está precisando de tanto espaço e se não tem na Casa Espírita tem o EFRA lá, gente vamos ocupar esses espaços vamos começar a ocupar vamos voltar e ocupar os nossos espaços Espaço Jovem Agenda Jovem Espírita e na nossa Agenda Jovem Espírita de hoje temos nos dias 28 e 29 de outubro irá ocorrer em Nova Iguaçu o espetáculo teatral Bem Vindo à Aurora o musical de autoria da Oficina de Estudos da Arte Espírita o espetáculo estará em cartaz sábado às 20 horas e domingo às 19 horas no Teatro de Nova Iguaçu o Teatro de Nova Iguaçu fica na rua Coronel Bernardino de Melo 1081 bairro K11 em Nova Iguaçu e no dia 28 de outubro irá ocorrer no centro do Rio o espetáculo teatral Joana de Ângeles o espetáculo estará em cartaz no Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro às 16 horas o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro fica na rua 2 Inválidos 182 no centro do Rio e no dia 29 de outubro estará em cartaz em Bangu o espetáculo teatral Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho de autoria do Grupo Teatral Renovarte o espetáculo estará em cartaz às 17 horas na Arena Carioca Hermeto Pascoal a Arena fica na Praça 1º de Maio em Bangu e para a gente encerrar a nossa agenda Jovem Espírita de hoje nos dias 17 e 18 de novembro estará em cartaz no Teatro João Caetano a peça Bezerra de Menezes o Musical a peça estará em cartaz sexta às 19 horas e sábado às 17 horas o Teatro João Caetano fica na Praça Tiradentes no centro do Rio e essa foi a nossa agenda Jovem Espírita de hoje Vou deixar a Alice terminar o nosso programa Espaço Jovem de hoje Não, é isso aí a gente fica muito feliz de estar aqui divulgando a época de ter a presença de vocês só a reforção do espetáculo Salve o Planeta dia 26 de 11 às 16 horas o valor de 15 reais o ingresso quem puder como a Luciana falou está aí adquirindo o ingresso solitário a doação de um ingresso para aquele que não pode ir e vai ter cantina vai ter bazar vai ter livraria vai ter tudo então assim imperdível tá e a gente vai estar divulgando nas nossas redes sociais todas as informações que a gente foi discutindo ao longo do programa então a gente está chegando ao finalzinho do nosso Espaço Jovem de hoje fica sempre o convite a vocês ficarem ligadinhos nas nossas redes sociais tá bom no Instagram arroba espacujovem rrj e no Facebook Espaço Jovem Rádio Rio de Janeiro e programa Espaço Jovem Rádio Rio de Janeiro e também lembrando que estamos ao vivo ao vivo não né em estreia no YouTube domingos às 16 horas o nosso programa vai ao ar no rádio às 16 horas e vai a imagem do nosso programa também às 16 horas no YouTube da rádio fica salvo lá e não esqueçam de baixar o aplicativo da rádio que agora a rádio está chique tem aplicativo e tudo tá então é isso gente obrigada pela presença e nos vemos no Espaço Jovem da semana que vem tchau a rádio Rio de Janeiro comemora 52 anos e celebra com você segunda dia 30 de outubro tem programação especial de aniversário no seu rádio no app rádio Rio de Janeiro oficial e no YouTube da rádio Rio de Janeiro os programas que você gosta com conteúdo diferenciado e participações especiais comemorando os 52 anos da emissora da fraternidade é segunda dia 30 de outubro das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde evento com transmissão online no app Rádio Rio de Janeiro oficial no YouTube no canal da Rádio Rio de Janeiro e no seu rádio pelos 1400 AM você está mais do que convidado e mais uma vez vai fazer a diferença Rádio Rio de Janeiro 52 anos a rádio que toda família pode ouvir e assistir